Aire FM, VIP Lion, o leão mais indomável do Brasil. Aire FM, VIP Lion, o leão mais indomável do Brasil. Aire FM, VIP Lion, o leão mais indomável do Brasil. Aire FM, VIP Lion, o leão mais indomável do Brasil. Aire FM, VIP Lion, o leão mais indomável do Brasil. Aire FM, VIP Lion, o leão mais indomável do Brasil. Aire FM, VIP Lion, o leão mais indomável do Brasil. Aire FM, VIP Lion, o leão mais indomável do Brasil. Aire FM, VIP Lion, o leão mais indomável do Brasil. Aire FM, VIP Lion, o leão mais indomável do Brasil. Aire FM, o leão mais indomável do Brasil. Obrigado.